Se você jurar, me tem amor, eu posso te me liberar Mas se é para fingir mulher, há um dia assim eu vou deixar Se você jurar, me tem amor, eu posso te me liberar Mas se é para fingir mulher, há um dia assim eu vou deixar Muito bem eu sofri com minha realidade, agora estou sabido, vou afirmizar A minha vida é boa, não tem nem a pensar, por uma coisa boa, eu posso te me liberar Se você jurar, me tem amor, eu posso te me liberar Mas se é para fingir mulher, há um dia assim eu vou deixar A minha vida é boa, não tem nem a pensar, por uma coisa boa, eu posso te me liberar Mas se é para fingir mulher, há um dia assim eu vou deixar Mas se é para fingir mulher, há um dia assim eu vou deixar Mas se é para fingir mulher, há um dia assim eu vou deixar Mas se é para fingir mulher, há um dia assim eu vou deixar A minha vida é boa, não tem nem a pensar, por uma coisa boa, eu posso te me liberar A minha vida é boa, eu posso te me liberar Mas se é para fingir mulher, há um dia assim eu vou deixar Eu vou deixar